Bem, eu converso agora com Eduardo Soares, que é criador de Bradford e está aqui na Expo Inter. Então eu quero saber dele justamente isso. Qual a expectativa para o evento desse ano? Olha, muito prazer falar com vocês, muito obrigado pela oportunidade. A expectativa sempre é das maiores possíveis. Nós estamos certamente aqui no maior evento do Brasil e na América Latina, certamente, do agronegócio. E não podia ser diferente para as raças Herifor e Bradford. Então, para nós, como produtores de raça Bradford, cabanheiros, é de fundamental importância estarmos aqui na Expo Inter para mostrarmos a cara do nosso negócio, mostrarmos o nosso gado bráforo para todos os segmentos do país que participam e frequentam a Expo Inter. Muito bom. O brasileiro está acostumado, durante muito tempo, a consumir a carne que oferecem, que está no supermercado, que é a mais acessível. Mas isso tem mudado nos últimos tempos, né? Essa onda de carne certificada, carne de qualidade, está ganhando muita força. Isso é ótimo para nós, né? Sem dúvida. E é um trabalho lento, muito consistente que a associação está fazendo, mas certamente tem que ser de forma lenta, porque isso é uma mudança de tendência, mudança de mentalidade do consumidor que vai começar a exigir. E depois de ele provar essa carne com mais maciez, com mais suculência, com melhor sabor, ele certamente vai começar a exigir essa carne do mercado onde ele compra, do açougue onde ele compra. Então esse é o nosso objetivo, é colocarmos em diversos setores do país um pouco das raças Erifur e Bradford para que essas pessoas, ao provarem essa carne de qualidade, comecem a ter mais demanda pelo nosso produto. Muito bom. Então fica aqui a dica, né? Venha conhecer a raça, converse com o Eduardo, prove a carne que vale a pena. Sem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Venham à Expo Inter, estamos de portas abertas para recebê-los.